Neste vídeo, vou mostrar para vocês como reiniciar o smartphone Moto G04S. Você segura no botão liga e desliga por alguns segundos até ele abrir nesta tela. Se ele não abrir nesta tela e abrir no Google Assistente, você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção gestos e aqui você seleciona a opção aperte o botão liga e desliga e mantenha pressionado. Se ele estiver selecionado a opção assistente digital, você muda para a opção menu liga e desliga. Ou você pode vir aqui no painel de controle, selecionar esta opção e depois você seleciona a opção reinício. Pode ver, ele está reiniciando o smartphone. Reiniciou o smartphone, espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, muito obrigado e até o próximo vídeo.